Olá, meus amores, vamos para mais um vídeo, sou Leire Tarot, e hoje vamos fazer um vídeo com as cartas de L'Ormantz, L'Enormantz, este baralho aqui, muito bonito. Então, hoje vamos a uma pergunta, já tenho os meus três montinhos formulados, vou chegar mais para aqui, aqui, eu peço desculpa porque não tem bastante claridade aqui, nesse espaço, preciso de um dia orientar mais esta visibilidade, porque está um pouco meio escuro, né, só. Então, a pergunta de hoje que vamos fazer é, vou encontrar um novo amor? E essa pergunta é para ainda esse ano de 2017, é claro. Vou encontrar um novo amor? Ok, temos três montinhos, vamos concentrar no montinho que querem, pergunte número 1, 2, 3. Vamos esperar, vou encontrar um novo amor? Ok, vamos ao número 1. A carta da Foice. Para quem escolheu o número 1, a carta da Foice. Nos diz que não, não vamos encontrar um novo amor, por enquanto não, vai ser um pouco difícil. Essa carta é uma carta de agressividade, uma carta negativa. Só por ela ser negativa, ser agressiva, já disse que vai ser um pouco difícil, não, não, de maneira alguma. Para quem escolheu a resposta do número 2, vamos ver. Os lírios, carta dos lírios, a resposta é sim. Vai encontrar um novo amor sim. Muito bem. É uma resposta positiva. É uma resposta que nos diz que você pode encontrar esse novo amor ainda este ano, época do inverno, provavelmente. Essa relação é uma relação longa, vai ser uma relação mesmo longa, estável. E até nos diz que pode ser um antigo amor que pode voltar também. Se vocês não querem, claro que vocês não vão aceitar. Cada um escolhe aquele que quer, né? Se vocês querem que volte um antigo amor, um aí de pareja, ele vai voltar com uma relação estável. Se vocês querem um novo amor de verdade, alguém que vocês não conhecem, ele vai também aparecer. Uma resposta muito positiva. Muito bem. Para quem escolheu o montinho número 2. Vamos ver o montinho número 3? Ok, vamos ver. Montinho número 3. A cegonha. A cegonha nos traz novidades, né? Então, ela é uma carta positiva. Vai encontrar também. E olha, e digo já. A cegonha, além de ser positiva e dizer que você vai encontrar um novo amor, este novo amor está perto, perto de aparecer. Porque estão a carta bem rápida e bem breve. A nível de tempo indica que é em breve. Só se prepare, meus amores, para quem escolheu a cartinha do montinho número 3. Só eu dou os meus parabéns. Eu peço desculpa. Se não deu para toda a gente ficar feliz, né? Claro que não vai combinar com toda a gente. Isso é uma tirada muito general. Mas desejo muita sorte para quem escolheu o número 2 e 3. São respostas positivas. E nos vemos no próximo vídeo, tá? Se gostaram, deixem um like. Ou algum comentário. Se você tem alguma opção de escolha, alguma pergunta que gostava que eu realizasse para vocês saberem, podem deixar aí embaixo, escrito, num comentário. Alguma pergunta que gostava que eu fizesse ao Tarot. E se não é inscrito no meu canal, se gostou do vídeo, pode se inscrever, tá? E um beijo para todos vocês, até o próximo vídeo, meus amores.